O mais importante do ano, o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Vamos lá. Turra Cepatipa. Não. É, então, é o que eu costumo deixar. O treinador em atividade, eu acho um pouco... É o que eu trabalhei com ele. É, a semana passada a gente já fez isso com o Dorival Júlio. Até uma questão de respeito ao seu trabalho, né? Legal? Melhor não, né? Obrigado. Eu também acho melhor. Vamos lá. Quem é melhor, o Everton ou o Diego Alves Miller? O Everton. O Everton. O Palinha. O Everton. Paulo Céu. O Everton. Chico. Diego Alves, não vai fechar o gol. Mestre. O Everton. Eu também vou de O Everton. Michelle? O Everton. Desculpe. Não. Mike e Isla. Miller. É que eu tô começando errado. Não, não, tranquilo, mas eu não tô. Você começa pelo Celso, que hoje é o Chico. O Celso não tá com a perda. O Argentina foi pra Buenos Aires. O Isla. Isla. Vamos lá. Eu vou ver, porque agora depois eu corrijo. Pronto. Palinha. Isla. Isla. Chico. Isla, ó. Mestre. Isla. Michelle. Isla. Ele ganhou, então eu não vou votar sozinho no Mike. Agora eu vou trazer pra posição correta. Você vai fazer o 7x1, né? Você vai fazer. Deu o 7x1. Luan ou Rodrigo Caio? Chico, Leandro? Rodrigo Caio disparado. Rodrigo Caio. Padrinho. Rodrigo Caio. Miller. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Mestre. Caio. Tá bom. Deu o Rodrigo Caio. Eu não vou votar sozinho no Luan. Então, não vou votar. Gustavo Gomes e Davi Luiz. Chico. Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Ah, ele tá rolando 7x1. Vou votar no Gustavo Gomes. O Flavio tá esperando, hein? Mestre. Davi Luiz. Davi Luiz. Nossa, eu acho que o momento do Gustavo Gomes é melhor. Eu também acho. Claro que o Davi Luiz tem mais história, mais jogador. O Gustavo Gomes nunca vai chegar na história dele. Mas o momento até porque o Davi tá votando em contosão. Eu votei no Gustavo. Beleza, votos são votos. Piqueires e Felipe Luiz. Gente, você tá me gozando. Eu vou votar na bruxa. Felipe Luiz. Paulo. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Mestre. Felipe Luiz. Esse é o jogador mais técnico que eu conheço. Jogador brilhante. Felipe Luiz. Sem dúvida. Felipe Melo e William Arão. Voto no William Arão. Felipe Melo. Felipe Melo. William. Felipe Melo. Michele. Felipe Melo. Mestre. Arão. E eu, Felipe Melo também. Pitbull cachorro louco. Até que, tecnicamente, o Arão é melhor. Só que o Felipe Melo, ele é mais completo porque, taticamente, no Palmeiras, ele... Até bola alta, principalmente. Bola alta do Palmeiras é melhor que a do Flamengo. No nosso time, Danilo e Andréas Pereira. Chico. Ah, e pelo futebol de hoje, o Andréas Pereira, né? Evidente. Andréas Pereira. Andréas Pereira. Andréas Pereira. Andréas Pereira. Andréas Pereira. Mestre. Andréas. Eu também vou nele. Quanto tá? Agora foi pra cinco a goleiro do Flamengo, é isso? Tá. Rafael Veiga e a Rascaeta. Você tá pedindo que eu votar no Messi, eu votar no Renato Augusto. Então... Você votaria no Renato Augusto. Eu voto, não. Eu votaria no Renato Augusto. Eu votaria no Messi. Apesar de achar o Renato Augusto, eu vou jogar. Maravilhoso. Eu vou falar já já da atuação dele. Já já há tempo de falar. Agora, eu voto, evidentemente, na Rascaeta. Rascaeta. O momento, o momento é do Veiga. Falinha. Rascaeta. Miller. Como você disse da outra vez, Flavito, o Rascaeta com uma perna só. Ah, eu vou no Rascaeta. Mestre Roberto Teleta. Não, o momento é do Veiga, mas do Rascaeta e do Rascaeta. O Rascaeta é bem melhor. O Rascaeta. Bem melhor que o Veiga, mas está voltando de contusão. E o Veiga tá inteirão. Sim. Só essa ponderação. E o Felipe Melo está voltando de contusão também? Ele perdeu aqui. Não, ele ganhou. Não, ele ganhou. O Felipe Melo ganhou. Bom, de qualquer forma, eu só estou fazendo esse adendo. Não estou discutindo o nível de um e de outro, tá? Dudu e Everton Ribeiro. Eu vou votar no Dudu. Dudu. Paulo. Eu gosto do Everton Ribeiro, mas no momento o Dudu. Palinha. Everton Ribeiro. Voltou a jogar bem. Foi convocado para a seleção sem merecer. Mas agora, nos três últimos jogos, ele arrebentou com o jogo. Tanto é que ele ficou 90 minutos. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Mestre. É, Everton Ribeiro. Eu vou de Dudu, mas acho que perdemos. Sete a dois do Flamengo. Scarpa e Bruno Henrique. Ah, eu tenho que votar, sabe quem? No Bruno Henrique. Não tem jeito, cara. Esse cara, todo jogo contra o Poitiers, ele faz um gol. Um ou dois. É um negócio impressionante. Eu sou jogador do Poitiers. Eu vejo o Bruno Henrique. Não, eu não estava falando disso. Eu agarro o Bruno Henrique e não deixo ele andar. Chico, não é representador feminino, é masculino. Quando ele não está nessa... Tá, então eu vou votar no Bruno Henrique. Ele chegou, ele chegou, que nem estava Miller e Marcelo. Miller e Marcelo. É, não tem jeito. Vou votar no Miller. O Marcelo tinha que agarrar a figura do Miller. Paulo Henrique. Bruno Henrique, Bruno Henrique. Paulinha. Bruno Henrique. Miller. Ah, Bruno Henrique. Ah, Bruno Henrique, é um monstro. Mestre. Funções distintas, mas o Bruno Henrique. Também vou no Bruno Henrique, embora de cá, para esteja um belo momento. Rony e Gabigol. Ah, vou no Gabigol. Gabigol. Voltou a... Gabigol. Vai ser importante. Gabigol, né? Michelle. Vou no Gabigol. Mestre. Gabigol, Mestre. Eu também vou votar no Gabigol, mas o gol do título será do Rony. Já falei isso mais uma vez aqui. Depois vocês vão dizer, não, não sei o quê, estou avisando. O gol do título vai ser do Rony, tá? Até o José grita lá, Rony Rústico, velho. Isso aí. Ah, eu até falo do Rústico, né? Eu vou falar, é gol do Rústico. Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Eu vou do Renato Gaúcho. Paulo? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Ah, o Renato é meu parceiro, né? Então eu tenho que votar nele. Claro. Não vai votar no partido? Michelle. Ah, aí é difícil, mas eu vou no Renato Gaúcho também. Mestre. Renato Gaúcho. Eu vou em Abel Ferreira. Dez meses, dois títulos de Libertadores. É pra poucos. Quanto deu? Dez a dois. Vocês viram meus outros. Assumam a responsabilidade. Eu lavo minhas mãos. O jogador do Flamengo seria titular no Palmeiras. Agora, não são todos os jogadores do Palmeiras que seriam titular no Palmeiras. É possível de dez a dois. Não dá dez a dois, mas um Flamengo muito superior. Não, vai ser um jogo muito igual. Muito igual cada um com o seu modelo de jogo. Eu acredito muito nisso aí. Eu acredito que o Palmeiras vai jogar como vem jogando as finais. E o Flamengo como é a característica dele de sempre, né? Com esse time do Flamengo. Então, eu acho que vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Espero que seja um jogo franco, né? E que, pronto. Que vença o melhor. Qual o modelo de jogo que você gosta? Você, Paulo. Dos dois. Comparando os dois. Dois de massa, né? Os dois. Tu tem jogador pra fazer isso. O Flamengo tem jogador pra propor o jogo. E o Palmeiras tem jogador pra fazer as transições. Isso já foi provado pelo Palmeiras. Não é de hoje. O Abel já ganhou jogos importantíssimos. E o Flamengo já ganhou jogos e competições importantíssimos. Isso foi mostrado quando já o Filipão, você, a Comissão Técnica do Palmeiras, estavam lá. Exatamente. O estilo, né? O jogo.